E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo mostrando os baralhos iniciais, baralho temático, deck inicial, já tiveram tantos nomes né? E hoje dentro do Bloco Escarlate Violeta, que as outras raras agora se chamam X, o baralho acabou se chamando Baralho Batalha X, a gente tem dois novos modelos, o baralho do Greninja e o baralho do Kingaskan. Para você que quer começar a jogar Pokémon TCG, esse é o produto ideal, com mecânicas fáceis, livro de regra, tudo que você precisa para jogar já está aqui dentro dessa caixinha. 60 cartas, todos os acessórios e aqui também o deckzinho do Greninja né? As decklistas estão aqui na lateral, vou pôr para vocês, mas normalmente não tem nenhuma carta muito relevante, cartas assim top, top mesmo que você quer. Desses baralhos não, eles são para quem está começando a jogar, para você que quer começar com Pokémon TCG, isso daqui é muito legal. Para você que quer jogar Pokémon TCG como um jogo de tabuleiro, com batalhas equilibradas, esse produto aqui é um produto legal, todo baralho Batalha X é equilibrado. E para você que é colecionador, esse produto também é para você, porque a ultra rara que vem nesse baralho, ela tem numeração promo exclusiva, tá vendo? O Kingaskan é numeração 55 e o Greninja também é uma promo número 54, você só vai ter essa carta, não vai sair em booster, não vai sair em nenhum outro lugar, somente nesses produtos. Quer comprar esses novos baralhos iniciais do Pokémon? Playgroundgames.com.br, o link vai estar aqui na descrição, você pode usar o nosso código TioSan, já aproveita para levar eles aí em dupla, né? Para já poder fazer uma batalha contra a outra de forma equilibrada. E é isso daí, bora para o unboxing, bora conhecer esses produtos, deixa o seu like logo no começo desse vídeo, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, por favor, não saia desse vídeo sem ela, coloca aí nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. Eu estou com um plano em 2024, hein? Eu tenho visto todos os comentários que vocês colocam no canal. Ah, tem influenciador que não é acessível, ah, tem youtuber que não é acessível. Eu, em 2024, leio todos os comentários, se eu não tiver nada para falar sobre o seu comentário, eu vou deixar pelo menos um coraçãozinho. Aproveita para tirar suas dúvidas que eu vou responder no vídeo, beleza? Dale que dale, vamos lá conhecer, eu vou começar pelo baralho do Kingaskan, mas vai ter uma timestamp aí no vídeo que vocês vão poder depois escolher qual exatamente que vocês querem ver, se quiser pular e tudo mais. Vou mostrar aqui tudo que vem dentro dessa caixinha, acabou a caixinha, muita coisa aqui, né, meio nada a ver, isso aqui é só a estrutura, pelo que eu estou vendo. Aqui temos a carta do Kingaskan, que não está amassada nem nada, já que é uma carta colecionável, isso é sempre bom. Então está aqui, já vou proteger ela, porque é a promo que a gente quer, não é mesmo? Aqui ele vem com um panfletinho para te ensinar sobre as estratégias, esse aqui vem igual dos dois lados, tá? Aqui estaria falando do deck do Greninja, mas do outro lado está falando do deck do Kingaskan, tem dos dois, né? Aqui é o Playmatch, cada um aqui vai ter uma arte, aqui vai mudar um pouco sim. Essa daqui vai ser, ah não, é igual, né? Incolore contra água, então aqui estão os dois aí já, ó. Baralho e Batalha X, o pôster, e do outro lado o Playmatch, para você jogar com as informações, onde colocar o Pokémon ativo, Pokémon no banco. Aqui o livro de regras, como começar a jogar, todo ilustrado, com letrinhas grandes, muito fácil de entender. Então está aqui o seu livrinho de regras do Pokémon TCG. Marcadores de dano, você pode usar dados ou você pode usar esses papelões aqui, eles são destacáveis, tá? Então você vai lá, destaca e dá ali. A gente tem aqui também essas cartas guia, né? São cartas rápidas, até que você entenda o que é queimado, o que é envenenado, o que você pode fazer durante o turno, né? Várias outras funções, você fica com essas cartinhas guias aqui, perto de você, e já era. Sempre que você tiver uma dúvida, ela vai te ajudar. Esse daqui é o código do Pokémon TCG Live, para você ganhar as exatas cartas que tem nesse baralho, na sua conta do Pokémon TCG Live. Então, ah, não tenho ninguém para jogar, não tenho nenhum amigo. Tá bom, amigo, calma aí, revisa aí as coisas aí da sua vida aí, na sua região. Mas, aqui você pega e pode jogar no Pokémon TCG Live, então pelo menos por lá você vai treinar. Então, aqui você monta a caixinha, essa caixinha, ela não cabe, ela não é muito útil, na minha opinião, porque ela cabe o baralho somente do jeito que ele veio de fábrica. Se você eslivar esse produto, né, colocar os plastiquinhos de proteção da carta, não cabe mais aqui dentro, né? Então, assim, não é tão interessante assim. A moeda é uma moeda genérica, com a logo X. E tá aqui o Ken Gascon, que é a carta, se você for colecionador, você tá comprando esse produto, basicamente, por causa dela. Mas vamos passar por todas as 60 cartas. Vamos conhecer aqui, a gente tem Arboliba, temos esse Lainuni, Dolive, Thiagas, obrigado por seguir aí, Brelo, Bola de Ninho, um Bufalan, um Jovem, uma Grande Bola, Energia Básica, Dolive, Noêmia, nada de complexo, né? A gente vai vendo aqui, as cartas são bem simples. São bem simples, só esse Chuckle aqui, que veio com dois Salmos, né, de texto. Ordem da Chefia, importante também, pra você já ir aprendendo algumas coisinhas, arte bem legal desse Dolive. Zigzagum, vamos que vamos. Shroomish, Grande Bola, Energia Básica, Poçãozinha, já vai ensinar um pouco da mecânica de cura. Substituição, trocar o Pokémon do banco pelo ativo. Esse baralho aqui, então, ele basicamente é do tipo grama, né? O Ken Gascan chega da cor incolor ali, mas é uma enganação. Fora o Lainuni e o próprio Ken Gascan, o baralho é todo voltado pras cartas do tipo grama. Jackzão aí, pra buscar umas evoluções, tem o Bufalan também, né, de incolor. Palpede, já mostrando que você pode reaproveitar recursos da pilha de descarte. Temos a Citrina, mais jovem, muito, muito apoiador, né? Eu acho que esses baralhos hoje em dia aqui, eles dão muito mais jogo. Antes, na época dos baralhos temáticos, às vezes, eram umas coisas, assim, muito malucas. Tinha uns baralhos muito ruins, sem nexo, sabe? Sem conexão nenhuma. Aqui, folheando essas cartas, eu consigo ver um jogo tranquilo. Essas cartas fluiriam aqui e seria uma coisa bem legal. Então, esse aqui foi o baralho do Ken Gascan. Eu guardo eles desse jeitinho aqui, tá? Porque, basicamente, eu uso eles como jogo de tabuleiro, né, depois. Então, tá aqui, protegidinho, o baralho do Ken Gascan. Moedinha, livro de regras. Agora, vamos pro baralho do Greninja, que não vai mudar muita coisa, não, tá? E, assim, sinceramente, se você for levar um entre Ken Gascan e Greninja, eu acho que o Greninja é um pokémon mais icônico, né? Pô, fez sucesso no anime. Teve um monte de trem aí sobre o Greninja. Tirando aqui, parece que não tem mais nada mesmo. Aqui, de novo, aquela estrutura. Tá aqui o Greninja EX. Promo número 54. Não joga bem, tá, competitivamente, nenhuma dessas cartas aqui. Então, não se estresse em quanto a isso. Mas elas vão jogar na sua partida de baralhos temáticos. Nas suas partidas de iniciante, essas cartinhas vão brilhar. Esse daqui não é o Greninja do Oeste, não. Esse aqui é só um Greninja. Bonita a carta, bonita. E exclusiva desse produto, né? Falando já, fazendo um spoiler aí do Greninja que tá vindo por aí, né? Galera, aqui é a mesma coisa, tá? Aquele papelzinho mostrando o deck do Greninja e o deck do Kengaskan. Aqui a gente tem o playmatch que vai ser a mesma coisa, né? Com o mesmo símbolo. E do outro lado, o lugar de pós-cartas. Ah, aqui muda, né? Aqui no playmatch mudou. No playmatch ele tem o símbolo da água e o outro tem o símbolo do incolor. Aqui o seu livrinho de regras, assim como o outro. O marcador de dano, assim como o outro. Aqui as nossas cartinhas guia, né? Pra te ensinar a jogar. Aqui a gente tem mais uma vez o código que vai te dar essas mesmas 60 cartas. E a moedinha aqui, pela moeda, é a mesma, né? Não vi diferença nenhuma aqui na cor. Vou pegar a do Kengaskan. É literalmente a mesma moeda, sem tirar nem pôr. Vamos agora conhecer as outras 59 cartas, né? Porque não são 60, porque o Greninja já tá aqui. Então a gente tem recuperação de energia. Clevel. Vamos lá. Work through. Muito obrigado, Barbarian. Frogardier. Quaxley. Energia de água. O foco foi de base, né? Vou dar um zoom aqui pra gente acelerar isso. Energia básica. Lapras com essa arte lindíssima. Quacaval. Pô, é da hora essa ideia aqui, hein? Já ensina umas outras coisinhas aqui, né? Já vai pra um outro lado. E ele é água puro ainda, né? Delibird. Substituição. Quaxwell. Pô, só do fato dele ter o Quacaval. Mas e aí? Como eu não vi ainda as coisas do Greninja. Cadê elas? Vão ser dois estágio 2 no baralho. Isso exige uma complexidade um pouco assim, né? São dois pokémons estágio 2 no mesmo baralho. Tem o Quacaval ali, mas é um isolado, né? Olha, não. Dois com a Caval. Uai, galera. Cadê o Frogardier? Como eu evoluo? Aí o Frogardier é aquele corridinha, né? Muito massa essa carta. Inclusive, já elegi ela como uma das cartas que eu mais gostei. Uai, veio um Frogardier? Não, né? No comecinho aqui a gente tinha visto outro Frogardier, né? É, rapaz. Esse deck do Greninja aqui, talvez, apesar de ser um deck iniciante, ele é um pouquinho mais complexo, né? Termina aqui com um pouco assustado, com um baralho inicial, com dois pokémons inicial de estágio 2. Isso daí, talvez, não seja tão tranquilo assim quanto eu estava esperando. Esses são os dois novos baralhos. Então, mais uma vez aqui, você pode contar com o review do canal. Se você puder deixar o seu like, eu agradeço. Então, está aqui o deck do Greninja, o deck do Kengaskan. Os dois vêm com a mesma moedinha. Os nossos novos baralhos Batalha X. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Obrigado pelo seu tempo. E se quer comprar esse produto, o link está na descrição. É só falar com a galera da playgroundgames.com.br. Com o nosso cupom aí, TioSan, você ainda vai pagar mais barato. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. E brofist dos brothers para encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma